Vamos para os nossos calouros e começamos com a Talentos Infantil, Grandes Coisas de Fernandinho Música linda, você está ouvindo aí? É, para cantar para nós, chamamos no palco, Heloisa, Emily e Elisa Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, És o Senhor da nação, Tu és Tu és a luz desse mundo, Esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és Ninguém é como o nosso Deus, Ninguém é como o nosso Deus Grandes Coisas estão por vir, Grandes Coisas vão acontecer neste lugar Grandes Coisas estão por vir, Grandes Coisas vão acontecer neste lugar Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, És o Senhor da nação, Tu és Tu és a luz desse mundo, peraça para os perdidos Tu és a paz pros cansados, tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Ninguém é como o nosso Deus 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 Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas estão por vir 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 E para falar de vocês, olha, um pouquinho, a Priscila Garcia. Olá, tudo bem? Tudo. Ah, então tá bom. Qual que é a idade de vocês? Quantos anos você tem? Doze. Doze? Seis. Seis? Nove. Nove. Ai, parabéns. Vocês cantaram muito bem, viu? Gostei de vocês. Inclusive, vocês cantaram uma canção que eu gosto muito, do Fernandinho. Então, assim, eu só achei que vocês desafinaram um pouquinho, um pouquinho. Vocês estavam nervosas? Um pouquinho. Um pouquinho? Normal. Então, tá bom. Minha nota para vocês hoje é sete. Legal. Valeu, valeu mesmo. Bonita apresentação de vocês. E eu queria agradecer por mais essa oportunidade que a gente está tendo.